E é aquele look de milhões, meu Brasil, para tudo! Olha o escândalo, eu sei que vocês vão correr aí, já sair nos prints, já garantir o pedido de vocês, olha que coisa mais linda, viu? Tá muito lindo, olha essa cropped, meu Brasil, cropped toda gringa, perfeito demais, super em alto esse detalhe aqui, dando super charme, olha que luxo, gente!